Bom dia, meu mundo, tudo bem? Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia. Papai do Céu, queremos te agradecer por esse dia tão lindo. Continua nos dando a tua proteção e abençoa toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar bom dia coletivo para os nossos amiguinhos? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amiguinho, como vai? Tudo bem? Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, alto, baixo, sempre sou feliz Alto, baixo, sempre sou feliz Alto, baixo, sempre sou feliz Legal, né? Aproveitando essa musiquinha do alto E baixo, a Pro trouxe uma atividade com garrafas pet Para estimular a percepção visomotora do seu bebê Grande Também pode trabalhar o número 3 1, 2, 3 Essa atividade não representa perigo, tá mamãe? É simples Lembrando que as garrafas têm que estar bem fechadas Tá bom? Para ele não colocar a tampa na boca Tá bom? E depois que você brincar com ele Deixa ele explorar Apertar a força palmar Trabalha também a força palmar Faz alguns sons E é muito importante para a estimulação do seu bebê Sempre estimulando ele A curiosidade, tá bom? Através do seu objeto Onde ele conhece o mundo, tá? Um beijão Fique com Deus Que o Papai do Céu continue protegendo vocês Tchau, beum A Pro tem saudade